O procurador-geral da Arábia Saudita vai viajar no domingo a Istambul para a investigação sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, cometido em 2 de outubro por agentes de Riyadh no consulado saudita em Istambul. O anúncio foi feito nesta sexta-feira em Ankara pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Sobre a evolução do caso, Erdogan criticou a reação inicial de Riyadh, que negou o assassinato de Khashoggi e afirmou que o jornalista havia saído vivo do consulado. Foram declarações poeris, incompatíveis com a seriedade de um Estado. Que Jamal Khashoggi foi assassinado é um fato, mas onde está? Onde está o corpo? O presidente turco também exigiu uma explicação sobre quem deu a ordem para matar Khashoggi e disse que as autoridades sauditas devem explicar. Ele acrescentou que as autoridades turcas compartilharam provas com outros países, entre eles a Arábia Saudita, e que tem outros elementos de prova sobre o crime, mas que a precipitação não serve para nada.